Abertura 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 É só sucesso! Um abraço especial pra galera aqui de São Caetano, cadê a galera de São Caetano? Coisa linda! Tem gente no meu miauque aqui, vem! Chorando se foi, em um dia só me fez chorar. Quem sabe disso? E em um dia só me fez chorar. Chorando estará ao lembrar de um dor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um dor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar. exfoliando um amor que um dia não soube cuidar. Eles serão lindas como um dia não silêncio pede-se e quandonis准�. E eu só...